A voz que acorda ao norte fala em mim Destranca a fé que invade o coração Os sinos anunciam que o menino Deus virá O povo já prepara o seu lugar Belém se enfeita toda pra esperar A virgem que trará tão grande luz Senhora da Berlinda, ó Virgem de Nazaré Também estou aqui pra festejar Eu sou fruto desta terra Eu sou filho de Belém Trago as marcas desta graça Sou herdeiro deste bem Mergulhei a minha alma Nos outubros que aqui tem E hoje o sírio dessa gente é meu também Eu sou fruto desta terra Eu sou filho de Belém Trago as marcas desta graça Trago as marcas desta graça Sou herdeiro deste bem Mergulhei a minha alma Nos outubros que aqui tem E hoje o sírio dessa gente é meu também E hoje o sírio dessa gente é meu também E hoje o sírio dessa gente é meu também E hoje o sírio dessa gente é meu também E hoje o sírio dashouses Obrigado.